Obrigado por assistir. Bom, estou aqui no Devin Sampa para falar para vocês sobre o Responsive Web Design e a ubiquidade da web. Para quem me perguntou, ubiquidade, essa palavra bonita, como diria o meu amigo MV, bonita, é a presença da web em todos os lugares. Então, hoje em dia, você pode acessar a internet desde o seu smartphone preferido até da sua geladeira muito fancy. Então, para começar a falar sobre o Responsive Web Design, primeiro eu vou falar um pouco sobre a história do design na web, uma breve história. Então, a web começou com esse cara aqui, esse cara é o Tim Berners-Lee, que ele simplesmente inventou o protocolo HTTP, a linguagem HTML, ele é o diretor da W3C e ele é cavaleiro. Então, não é todo mundo que consegue fazer tudo isso, né? E essa seria a primeira página... deixa eu colocar no mute aqui... E essa seria a primeira página da web. Ele está aí no caráter para preservar a história, né? Não era exatamente essa página que está aí, mas é uma réplica de como foi a primeira página da web. Acho que todo mundo já deve ter visto um layout assim, com Times New Roman e links azuis. E aí o pessoal falou, bom, não dá para os documentos ficarem assim, a gente tem que dar um pouco de formatação para eles. Então, eles inventaram algumas tags e alguns atributos para o HTML para poder dar formatação para os documentos. Então, fast forward para 1996, essa é a primeira página da UOL, resgatada aí graças ao archive.org. E, bom, muito melhor do que... ou não, né? Do que aquele documento cru, de fundo branco e texto preto. E aí é uma tentativa de começar a dar formato a essas páginas, né? A esse conjunto de documentos que é formado pela web. E, então, a partir de 1996, o pessoal começou a pegar esses atributos que poderiam dar forma ao HTML. Então, basicamente, são imagens, fontes, tag fonte lendária, né? Color, etc. E começaram a dar formato nas páginas, a tentar dar uma estrutura de menu, de navegação, de colocar até publicidade. E, só que, design na web, naquela época, não era uma coisa muito praticada, né? Ninguém sabia como fazer design na web. Mas a gente já sabia fazer design. Quer dizer, esses caras aí da Bauhaus, do design moderno, design suíço, eles sempre se preocuparam com diagramação, já sabiam aplicar grid, tipografia. Então, a ideia de ter um grid para texto, de ter colunas, de ter módulos, isso aí a gente tem desde a época que o Gutenberg inventou os tipos prensados e começou a trabalhar com essa ideia de diagramação de livros, até antes de surgir a web, né? E os designers, eles souberam aplicar todo esse conhecimento adquirido ao longo do tempo no print, né? Então, você vê que as revistas, hoje em dia, usam esse conceito de diagramação em módulos, de organizar as fotos com espaçamentos regulares, de ter uma preocupação de ter coluna de texto, hierarquia da informação, de ter título, subtítulo, etc. E não só nas revistas, como também nos jornais, né? Então, aí na Folha de São Paulo, dá para ver exatamente a hierarquia da informação, qual que é a notícia mais importante, qual que é a chamada principal, a chamada secundária. Só que quando a gente tenta pegar esse design do jornal e transformar para a web, como é que fica? Bom, o UOL, aquele que vocês viram em 1996, ele fez isso e conseguiu chegar a um resultado muito melhor do que aquele primeiro, né? Então, vocês veem aí essa página do UOL, que é de 2002, eu acho, deve ter a data em algum lugar. E eles conseguiram melhorar muito essa questão do design, assim como a internet como um todo, né? Então, tem o conceito de hierarquia da informação, a chamada primária, chamada secundária, diversos níveis de navegação e etc. Então, pouco a pouco, principalmente a partir do ano 2000, nós soubemos aplicar design na web, pegar todo aquele histórico do design, de grid, de tipografia, diagramação, e transformar isso para a web. Então, a gente começou a fazer sites um pouco melhores. Só que como que fica a questão do markup do HTML, né? Se a gente for dar um inspect de como era essa página... Ah, é agosto de 2002. Se a gente der um inspect nessa página, vai ver aí uma estrutura que, para quem trabalha na web já há um tempo, acreditem, tem gente hoje em dia que nunca viu o layout em table, mas... Sinal de que a gente está ficando velho. O layout era assim, baseado em tables com tags B e tags font, etc. E basicamente formado por imagens. E hoje em dia, a gente sabe que isso é evil, não pode fazer isso, não pode fazer layouts em tabela. Por quê? Porque não é semântico, você não descreve o documento, é difícil de manter e etc. Bom, há alguns anos isso foi uma luta, mas hoje em dia todo mundo sabe disso. Por quê? Porque esse cara aqui, o Dave Shee, ele criou o Zen Garden, que é aquele famoso projeto onde você tinha um único HTML e poderia aplicar diversos layouts diferentes só mudando o CSS. Então, ele que foi meio que o evangelista na hora de desacoplar o HTML da apresentação e criar documentos mais semânticos. Então, só dando uma recapitulada aí no que aconteceu. Primeiro, o Tim Berners-Lee criou o padrão do HTML. A gente pegou o design que era aplicado no mundo do print e aplicou na web, bacana, só que usando o table. Aí veio a galera do tableless e criou esse movimento de semântica para a gente parar de usar tabelas e escrever melhor os nossos documentos e usar CSS. E a partir daí, a gente criou uma série de standards, são padrões, são guidelines que a gente usa hoje em dia. Mas aí, qual que é o próximo passo no front-end, na web, em termos de boas práticas? Bom, se a gente for ver hoje em dia, o que está acontecendo? Quando a gente anda de metrô, vê todo mundo grudado na tela do smartphone. Então, você entra lá no metrô, está todo mundo vendo o Facebook, está todo mundo vendo e-mail. Alguns jogam paciência no BlackBerry, porque não tem muito mais o que fazer no BlackBerry. Mas também, eu vi um cara na linha verde, que ele estava com a mochila assim, para frente, aí ele abriu a mochila e usou a mochila meio que como apoio para o iPad ficou lendo o livro no iPad, assim, hands-free. Falei, caramba, como que a coisa evolui, né? Pensei que ninguém usava iPad no metrô. Eu até fazia piada com a menina aqui, que está usando iPad no metrô, né? São Paulo não rola fazer isso, mas... Já vi várias vezes a galera com Kindle, com iPad, com tablet da Samsung aí nos transportes públicos. E é isso, hoje em dia, você acessa a internet de todo lugar, seja no metrô, até no banheiro, né? E não só isso, como pessoas de ranges muito maiores de idade passaram a acessar a web, né? Então, hoje em dia, pessoas mais idosas conseguem acessar a web, graças a uma preocupação maior com a acessibilidade, com uma barreira de entrada menor com dispositivos móveis, quanto crianças de, sei lá, dois anos de idade já conseguem usar um iPad. Quer dizer, minha priminha, quando tinha três anos, ela já sabia entrar no YouTube e colocar os vídeos lá do Backyard, digamos, no iPad. Então, essa evolução em termos de acesso à web fez com que cada vez mais pessoas pudessem acessá-la. E aí você vê até coisas meio bizarras, tipo pessoas tirando foto com o iPad. Não sei se vocês já viram aquela figura da galera no show, fazendo assim, assim e tal, né? Aí a última figura era todo mundo com uma câmera fotográfica. Agora não, é todo mundo com um smartphone e um cara com iPad, né? Porque tem que ter um mala com aquele iPad gigante tapando a sua visão. Isso é verídico, porque eu já vi. E hoje em dia a gente fala sobre, ah, é só sobre Android versus iOS, Samsung versus Apple e Windows Phone, mas a verdade é que a gente tem uma série muito grande de variedade de dispositivos móveis. Isso aí são três fotos do lab que o Jeremy Keith montou, que é só para testar páginas web. E, cara, tem mais de 300 dispositivos aí, diferentes, onde você pode testar as páginas, né? Então, qual que é o próximo passo? A gente já descobriu como aplica design na web, a gente já descobriu como tornar esse design mais descritivo, mais semântico, como melhorar, como desacoplar a apresentação do documento, através de standards, e qual que é o próximo passo? O próximo passo, e isso é uma opinião minha, né? Que seria o responsive web design. Então, a gente passou aí pelos ciclos do table, as standards, e o próximo passo é o responsive web design. E o que que é isso, né? O responsive web design é uma solução agnóstica à plataforma, uma browser e dispositivo, ou seja, quando você desenvolve um site, seguindo esses padrões, não importa de qual device você acesse, seja do iPhone 5 ou do seu Kindle mais antigo, o site pode ser visualizado da mesma maneira. Não importa se você acesse do desktop ou do iPad ou do Galaxy, ele vai ser acessado da mesma maneira. Então, só para dar um exemplo, essa aqui é a página do UOL, essa é a página do UOL hoje em dia, né? Acessados de dispositivos diferentes. Então, a primeira versão do desktop, que é a que a gente vê, tem aí cinco colunas, diversas chamadas, banners, propagandas, etc. Só que quando a gente visualiza isso no iPad, começa a ser muita informação em uma tela muito pequena, né? Por quê? Porque ele dá um zoom para tentar, um zoom out para tentar colocar todas as informações na página. Quando a gente coloca em landscape, a gente também perde aí várias informações. Aí eu falei, beleza, vou acessar do iPhone e ver como é que fica, né? Deve ficar tudo minúsculo, mas não. Quando eu acessei do iPhone, ele me direcionou para uma versão mobile, que aí tem uma lista, tem uma previsão do tempo, e uma lista corrida de artigos. Aí você fala, pô, beleza, os caras estão aplicando responsive web design e tal, né? Paguei um pau. Mas não. Por quê? Porque esses dois caras aqui são a mesma matéria, só que um vem do subdomínio de visualização mobile e o outro não. Então, imagina você lá, todo feliz de ser elepe, lendo uma matéria, no seu smartphone, no metrô. Aí você fala, putz, que matéria bacana, vou mandar para um amigo meu. E sei lá, você twitta para ele ou manda por e-mail o link e tal, né? E aí quando ele abre no desktop, ele vai ver assim, do jeito que está na tela da direita. Então, quer dizer, é responsive? Não, eles só criaram uma versão a mais. Aí você fala, pô, mas não é uma solução boa? Então, agora você tem duas aplicações para manter ao invés de uma, né? E se manter uma aplicação, a gente já sabe que já é difícil, imagina então manter duas, né? Aí você fala, não, contrata outro time, beleza, né? É assim que as coisas funcionam. Não, não é assim que as coisas funcionam. E isso aconteceu recentemente comigo. Tweetaram um link lá de uma matéria da ESPN e tal, né? Postaram no Facebook. Olha, eu fui lá abrir e ele abriu numa coluna desse tamanho, minúscula, né? Como se eu estivesse acessando de um BlackBerry. Falei, pô, não tem um BlackBerry, né? Eu estou acessando do Chrome no meu desktop. Mas não, era uma coluna de texto minúscula. Eu li a matéria do mesmo jeito, mas, pô, se fosse um responsive web design, ele teria se adaptado à tela, né? Ou se tivesse sido uma solução pelo menos decente, ele teria feito um user agent sniffing, que também não é a melhor das soluções, mas pelo menos não ficaria tão ruim quanto essas soluções aqui. Um outro exemplo de site responsive é do Devin Sampa, olha só. E... aí o que aconteceu? Calma lá, calma lá. O que aconteceu? Acessei hoje de manhã, né? Porque, enfim, obviamente eu não ia terminar os slides da palestra ontem à noite, então eu acessei hoje de manhã. E aí eu falei, vou colocar o site do Devin Sampa. Nosso amigo Tino Gomes falou que fez responsive e tal, né? E... E aí eu acessei aqui do iPhone e o menu quebrou. Eu falei, ah, danadinho, eu vou colocar na palestra. E eu estava lá fora finalizando os slides e mostrei para ele. E ri da cara dele, obviamente. Aí ele fez isso aqui. Ele corrigiu. Agora há pouco. Então, ó, só para fazer justiça, a versão correta aqui, beleza? Palmas para o Tino Gomes aí. Obrigado. Então, você vê que o site do Devin Sampa, ele funciona em todos os dispositivos. Se você acessa do desktop, ele mostra uma versão maior das coisas. O menu fica à direita e o logo à esquerda. E quando a gente visualiza dispositivos com a tela menor, o menu se adapta, o texto não fica com linhas tão longas, ele se adapta ao tamanho da tela. Então, isso é o Responsive Web Design. E para dar o exemplo final, é o The Boston Globe. The Boston Globe foi o primeiro site 100% Responsive Web Design. Ele foi coordenado e desenhado por um cara chamado Ethan Marcotte, que foi simplesmente o cara que inventou o termo Responsive Web Design. Então, ele descobriu, né, que combinando aí algumas tecnologias de CSS e JavaScript, dava para fazer um site que se adaptasse a todos os dispositivos. Ele aplicou esse conceito no The Boston Globe e hoje em dia é o exemplo, é o melhor exemplo que a gente tem de Responsive, né? Então, se a gente acessa o site da versão desktop, vê que tem três colunas, um menu com vários itens, a previsão do tempo ali no canto. E aí, ele vai se adaptando a cada dispositivo. Então, no iPad, em modo Portrait, só mostram duas colunas ao invés de três. Aí, se você coloca o iPad no Landscape, volta a ter três colunas. E em dispositivos menores, como smartphones, ele mostra menos itens do menu, só que se você quiser, você consegue visualizá-los. A barra de busca, por exemplo, não fica mais o campo exposto. Você aperta na lupa e ele desce a barra de busca. Então, são essas adaptações que dá para a gente fazer e muito facilmente, como eu vou mostrar. Mas, e como a gente faz isso, né? Como a gente aplica esses conceitos de Responsive Web Design em termos de código? São três passos. Primeiro, a gente precisa ter um design flexível. Ou seja, o nosso grid, nossa tipografia e nosso conteúdo precisa ser totalmente flexível. A gente precisa aplicar algumas media queries para poder aplicar umas regras específicas para certos tipos de dispositivos. E usar alguns plugins e fazer alguns ajustes para melhorar a experiência. Então, para mostrar para vocês, eu fiz aí um site de exemplo. Esse blog bonitinho, hipster, com kittens, farting raímos, etc. Ah, mas tem vários aqui, ó. E eu vou usar esse layout como exemplo para mostrar as coisas para vocês. Então, o primeiro passo como fazer, como falei, é design flexível. Então, design flexível, o que a gente vai ter que trabalhar? Basicamente, tipografia, grid e conteúdo. Essa é a fórmula principal para trabalhar com um layout flexível. É uma continha de dividir, muito básica, que vocês vão entender aí ao longo do tempo que a gente vai aplicar essa regra aí no nosso layout. Que é basicamente, você pega o target, que é o cara do qual você quer descobrir o tamanho, divide pelo contexto, que é de onde ele está pegando o contexto, o tamanho, e você tem a dimensão. Já vou explicar. Tipografia. Para trabalhar com tipografia, a gente usa o quê? Geralmente usa pixel, né? Porque pixel é o que está ali, é o que está na tela, é o que está na web, etc. Só que a gente vai parar de usar pixel e usar esse cara aqui, o EM. O que é o EM? É uma medida de fonte, não de fonte, né? Uma dimensão, em geral, de tamanho relativo. Ou seja, você vai setar o tamanho do elemento de acordo em relação ao tamanho do pai dele. Então, vamos lá. Vou pegar o nosso layout aqui com gatinhos. E pegar aí três exemplos de tamanho de fonte. Não sei se dá para ver. Bom, a gente pega o título ali em cima, que tem o tamanho de fonte de 70 pixels com entrelinha de 80. Subtítulo, com o tamanho de fonte de 24 pixels com entrelinha de 32. E o tamanho do texto do blog, um post do blog, que tem o tamanho de 14 pixels com entrelinha 21. Se a gente fosse fazer o CSS disso, sei que a maioria aqui é back-end developer, mas, bom, todo mundo acho que deve manjar um pouco de CSS. E é bem basicão, né? A gente seta ali no body. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu pego o tamanho de fonte do texto que vai aparecer mais no site e seto como padrão. Era assim que eu fazia. Então, no body, eu setaria lá que o tamanho da fonte do body é 14 pixels com entrelinha 21, que é o do texto do blog. Falaria que aquele H1 grande, né? O título da página tem fonte 70 pixels com entrelinha 80 e o subtítulo, fonte size 24 pixels com entrelinha 32. Aí não tem segredo, né? É assim como a gente faria antes. Agora, para mudar para uma tipografia flexível, primeiro passo. Colocar o tamanho do body, em vez de setar um tamanho fixo em pixel, colocar 100%. 100%. 100%, se você não foi danado lá e mexeu nas suas configurações do browser, 100% equivale a 16 pixels. Então, toda vez que você baixa lá o browser e roda sem mexer em nada, o tamanho padrão é 16 pixels. Então, você vai lá no body, fala que o tamanho da sua fonte é 100% e a entrelinha é 1,5. Por quê? Porque se o tamanho da fonte era 14 pixels com entrelinha 21, quer dizer que a entrelinha era 1,5. Então, a gente faz essa modificaçãozinha. Mas aí, pô, por quê? Então, vamos lá. Lembra que eu falei sobre a continha de dividir? Target dividido pelo contexto? É isso. O nosso contexto vai virar o body. Já explico. Então, os targets, que os exemplos que eu mostrei seriam o título, o subtítulo e o texto do blog, seriam os targets, né? 70 pixels, 24 e 14 pixels. E o contexto vira o tamanho do body, que a gente definiu como 100%, que é 16 pixels. Vamos lá. Fórmulazinha. Target dividido pelo contexto é a dimensão. Então, para o nosso título ali, o target seria 70 pixels. Qual que é o contexto dele? Como você descobre o contexto de um elemento? Você vai percorrendo lá no HTML, no DOM, né? Pelos pais daquele elemento. Quando você parar no primeiro pai, que definiu um tamanho de fonte, vai ser o contexto. Então, aquele H1, por exemplo. Eu vou lá no HTML. Ah, o pai do H1 definiu o tamanho de fonte? Não. Ah, a tag header definiu? Não. Ah, o div id container definiu? Não. O body definiu? Definiu 16 pixels. Então, ele virou o contexto. No começo, é um raciocínio meio chato de fazer, mas depois é bem tranquilo pegar o jeito. Até porque, se você fizer certinho e definiu o tamanho da fonte só nos elementos que precisa, o contexto quase sempre vai ser o body. Então, seria essa continha aqui. A gente quer que o tamanho da fonte seja 70 pixels. Qual que é o contexto dele? 16. E a gente faz 70 dividido por 16. A gente tem a dimensão em em, 4.375 em. O que isso quer dizer? Quer dizer que a fonte do H1 é 4.375 vezes maior que o tamanho do body. Então, se você sempre lembrar desse raciocínio, fica fácil calcular. Entrelinha é a mesma coisa, só que qual que é o contexto da entrelinha? É a própria fonte. Se você fala que uma fonte tem 70 pixels e tem a entrelinha 70, qual que é a entrelinha dela? 1. Por quê? Porque o tamanho da linha é 1 vezes maior que o tamanho da fonte. Mesmo raciocínio aqui. Então, a gente tem uma entrelinha de 80 pixels. Qual que é o tamanho da fonte? 70 pixels. A gente faz 80 dividido por 70. Quer dizer que a fonte, o tamanho da entrelinha é 1.14 todo o resto vezes o tamanho da fonte. Aí você fala que número feio. Quer dizer, espero que a maioria de vocês não falem porque, enfim, geralmente quem fala que número feio é designer. Mas, aí você fala que número feio não dá para arredondar? Dá. Por quê? Porque a partir do momento que você trabalha com dimensões relativas, você não precisa mais se preocupar com tamanhos fixos, porque tudo vai ser uma proporção de outra proporção. Certo? Então, no final das contas, se você arredondar esses números, você vai ter proporções ainda mais harmônicas. Então, vamos lá. Para o tamanho do subtítulo, o subtítulo tinha 24 pixels, o contexto continua sendo body. Mesmo raciocíniozinho de ir subindo no DOM, pelos parents, até achar quem definiu o tamanho. Então, 24 dividido por 16 quer dizer que o subtítulo é 1.5 vezes maior que o tamanho da fonte do body. E o mesmo raciocínio para a entrelinha, né? E aí você vê que quando dá uns números redondos assim, quer dizer que eles estão harmônicos, o que é bacana. Então, se a gente fosse revisitar o CSS, ficaria uma coisa assim. A gente ia substituir o tamanho das coisas em pixels pelas coisas em EM. E no line height, nem precisa ter a unidade. Você simplesmente está trabalhando com a proporção pura. E eu gosto de deixar comentado também de onde vem esses números mágicos. Porque sabe como é software, né? O próximo, a pessoa que pegar o seu código vai te xingar até a morte. Isso é uma regra. Então, você tenta trabalhar para ele xingar um pouco menos. E é isso de tipografia. E agora com grids. Grids, você trabalha com porcentagem. E aí é muito mais sucesso entender. Por quê? Porque é mais natural o nosso dia a dia. Então, o nosso layout de gatinhos aqui, eu fiz ele propositalmente com mil pixels de largura. Por quê? Porque aí cada coluna desse grid vai ter 65 pixels. Cada espaçamento entre coluna vai ter 20 pixels. Ou seja, nossa coluna principal vai ter 660 pixels e a coluna secundária 320 pixels. O que isso quer dizer? Bom, no CSS, muito sussa, o container da aplicação tem mil pixels, a coluna da esquerda tem float left, 660 pixels de largura, margin right de 20. E a coluna da direita, também com float left, para ficarem uma do lado da outra, com largura de 320. Se você somar 660 com 20, com 320, dá mil. Sem segredo. Como a gente transforma esse cara em um layout flexível? Mesma coisa da tipografia. Target dividido pelo contexto. Só que nesse caso aqui é bem mais sucesso entender. Por quê? Porque o nosso target é a coluna de 660 pixels e o contexto é o mil pixels. Quando a gente faz as contas, aí é mais fácil de entender. Nossos mil pixels são 100%. O que isso significa? que a coluna da esquerda tem 66% de largura e a coluna da direita tem 32%. E cada espaçamento entre elas tem 2%. Então, se a gente for no CSS lá que estava fixo, a gente substitui pelos valores em porcentagem, de novo, com comentários para ninguém te xingar na próxima vida. Aí você fala, meu, muito chato fazer isso. Quando eu vi a primeira palestra sobre responsive web design, isso foi em 2010, né? E eu fiquei assim, cara, a gente está aplicando proporções no CSS, isso é muito foda, porque a gente está trabalhando com matemática e tudo é matemática, cara. Aí a galera do meu lado, meu, conta de dividir, que complicado, que chato. Eu falei, porra, digita dois valores ali na calculadora e aperta igual, sei lá, né? Não tem segredo, né? Você fala, não, muito chato. Aí tem gente que não gosta de fazer continha de dividir. Então, na nossa aplicação, a gente usa a Sass, eu criei funçõezinhas. Tem uma galera que reclamou das coisas em inglês na RubyConf, então eu vou colocar Sass para a vitória. Mentira, o código vai continuar em inglês, foda-se. Então, criei aqui funçõezinhas para calcular esses valores de porcentagem IEM. Não sei se dá, acho que não dá para enxergar direito o comentário aí, mas o código sim, né? Então, a primeira função, isso aí, agradeço ao nosso amigo Fnando por ter me dado a luz aí para fazer essas funções. Primeiro a gente remove as unidades que a gente vai usar para fazer a conta. Aí eu fiz uma funçãozinha para gerar o resultado da continha de dividir. E aí eu criei dois alias, um para retornar o resultado com porcento no final e outro para retornar o resultado com EM no final. Aí a gente faria muito simples. A gente só chama a funçãozinha ali no Sass e passa como primeiro parâmetro o target e o segundo parâmetro o contexto. Qual que é a vantagem disso? Você não precisa mais ficar escrevendo comentários ali do lado para a pessoa não te matar na próxima vida. Qual que é a desvantagem disso? É Sass, mas se você realmente precisar transformar isso em CSS e tiver muita preguiça de compilar, sei lá, cara, faz um scriptzinho no Bash, substitui tudo aí, faz a conta e beleza. Não vejo grandes problemas com isso. Então, sobre tipografia e grid flexíveis, é isso. O que falta daquele nosso primeiro item? O conteúdo. Conteúdo é muito mais sussa. Via de regra, o que você tem que fazer? Nos images, embeds, objects, vídeo, conteúdo de mídia, você simplesmente coloca a regra Max Widget 100%. Se você ainda tiver a infelicidade de suportar o IE6 na sua aplicação, recomendo que você cometa suicídio. Mas se você não quiser cometer suicídio, aí você usa o Widget 100% ao invés disso. Então, vamos dar um exemplo. A gente tem aqui nosso post, nosso postzinho do blog. E se a gente analisar o layout, seja abrindo o PSD, ou seja calculando aí nos espaçamentos, a gente vê que o conteúdo do post tem 525 pixels de largura. E a foto do post aqui tem 210 pixels. Se a gente fosse fazer isso no CSS, sussa, né? A gente tem a div blog post lá, o article, né? Na verdade, o blog post, que é onde tem o texto. E a gente teria a imagem com uma classe alignWrite, né? E essa classe teria um floatWrite, teria o espaçamento dela aí. E a imagem dentro dessa div alignWrite, teria 206 pixels. Por quê? Porque se a gente pegar 206 pixels, adicionar mais 2 pixels de borda e mais 2 pixels de padding, a gente tem 210 pixels, que é o que o nosso designer recomendou que seja. Como a gente transforma isso em alguma coisa flexível? Mesma fórmula, né? Então, o nosso contexto, veja só aqui, né? O contexto não são mais os 1.000 pixels. O contexto é a div pi, que tem um tamanho fixo ali, que é o conteúdo do post. Então, o que quer dizer? Quer dizer que a imagem deve ocupar 210 pixels de um post que tem 526 pixels de largura. Se a gente for fazer a conta, quer dizer que a imagem precisa ocupar 40% do post aí. Como a gente faz isso? Aí tem um truquezinho. Aqui, eu defini o tamanho da imagem fixo na tag de imagem e o parent dele, que é uma divzinha, não tem tamanho, certo? O que eu vou fazer? Eu vou definir esse tamanho de 40% no parent, ou seja, naquela div align right, e aí a imagem vai ter 100% de max width. Ou seja, toda vez que o tamanho da div align right mudar, a imagem vai continuar escalando para 100%. E aí tem esse cara aqui, que eu não sei se vocês conhecem, o box size em border box, que é o seguinte, quando a gente define o tamanho de uma div, eu falo div, mas é um conteúdo, né? Quando a gente define o tamanho de um bloco no CSS, imagina que vocês definiram lá um quadrado de 100 pixels, 100 pixels por 100 pixels. E aí vocês colocaram 10 pixels de padding e 10 pixels de border. O que vai acontecer? Ele vai ficar com... Deixa eu fazer a conta aqui. Ele vai ficar com 140 pixels de largura no final. Por quê? Porque tem os 100 pixels que você definiu, mais os 20 pixels de padding, 10 de cada lado, e mais os 10 pixels de border de cada lado. Aí você fala, filho da mãe, eu queria que meu box tivesse em 100 pixels, né? Que é como a gente pensa que funciona no começo. E é como o Iê fazia desde sempre. E a gente fala que o Iê é uma droga, mas ele acertou em algumas coisas, né? Aí o que fizeram? Fizeram essa propriedade box size em border box. O que isso significa? Toda vez que você definir border e padding, ele cai para dentro do container, ao invés de ir para fora. Então o seu box vai continuar com 100 pixels de largura, só que os 10 pixels de border e padding vão ficar dentro dele. Então a gente faz esse truquezinho aí. Beleza? Aí você fala, beleza, imagem, a gente coloca... Ah, e por que max width 100% e não só width 100%? Por quê? Imagina que a gente tem uma imagem lá de 200 pixels de largura. E a gente coloca ela com max width 100%, porque é a coisa certa para se fazer. E ela fica dentro de uma div que tem mil pixels de largura. O que acontece? O browser vai esticar essa imagem até os mil pixels, né? E vai ficar aquela imagem borrada, nojenta, que ninguém gosta de ver. Se você coloca max width em vez de só width, o que acontece? Ele vai esticar a imagem até o limite dela. E aí ele vai parar de esticar. Então é sempre uma medida segura aí para se fazer. Beleza? Trabalhamos com imagem e vídeo. Vídeo também funcionaria. Você colocar max width 100%. Só que o que acontece? A largura ia variar, mas a altura não, né? Aí tem esse pluginzinho aqui, chama FitVids, que ele funciona com vários containers diferentes de vídeo. Então, desde a tag vídeo até embeds do YouTube, do Vimeo, etc. E ele já faz o cálculo da proporção da altura também. Como que usa? Sussa. Você simplesmente passa um container onde todos os vídeos vão estar e chama aí o pluginzinho jQuery FitVids. Se você tiver nojo do jQuery, você pode fazer sua própria solução, não tem problema. E para títulos, como a gente pode fazer? Imagina que a gente tem o nosso título do post lá do site, só que não quer que ele quebre linha, não quer que ele fique em três linhas. Quer que ele se redimensione de acordo com a janela. Tem um outro pluginzinho bacana aqui, que chama FitText. O FitText, ele pega o tamanho da largura da sua janela, pega o tamanho da largura do post e ele determina qual font size que deve ser para ele continuar na mesma proporção sempre. Como que ele funciona? Bom, aí eu abri o plugin lá e descobri qual fórmula que ele usa, que é basicamente, ele pega o tamanho do elemento, aí ele usa um... Você tem que chamar o FitText sempre com um parâmetro chamado Compressor. O que que é? O que que quer dizer? É o quanto ele vai redimensionar o tamanho da fonte. Aí ele usa uma formulazinha lá, o tamanho da largura do elemento, dividido por Compressor, que é o que você passa com o argumento, vezes 10, é o tamanho do font size. Aí eu falei, beleza. Bom, se trabalhando com essa ideia de coisa flexível, o tamanho da fonte tem 70 pixels e o tamanho do meu elemento tem 1000 pixels, bom, eu posso descobrir quanto que vai dar esse Compressor. Então, eu fiz a continha ali, fiz a equação e deu esse número bacana aqui, 1.42, que você passa como parâmetro ali, no plugin, e aí ele redimensiona sempre mantendo essa proporção do que seria os 70 pixels dentro de um container de 1000 pixels. Beleza? Respirar. Acho que eu preciso fazer igual o K, fui colocar uma imagem de gatinho no meio dos slides para dar uma respirada. Beleza. Vamos lá. Segundo ponto, Media Queries. O que que são Media Queries? Eu aposto que todo mundo já viu uma Media Query na vida. Por quê? Quando você chama lá seu Style Sheet e fala Type, Screen, ou principalmente Type, Print, que é quando você fala, ah, tem que ter um CSS de impressão, aí você passa lá Type, Print, né? Isso é o meu Media Query. Então, não sei se vocês sabem, mas tem vários tipos diferentes de mídias que vocês podem direcionar, direcionar o CSS para diferentes tipos de mídia. Então, você tem CSS, regras para todas as mídias, aí tem vários tipos, Braille, Embossed, Handheld. A gente usa geralmente Print, Projection e Screen, né? Não sei por que é Projection, mas enfim. Print, Screen, né? Aí você fala, pô, ia ser bacana usar o Type Handheld, né? Mas o problema é que todos os Handhelds passaram a suportar o Screen, aí não fez mais sentido usar só Handheld, que é uma droga, né? E além do tipo, você pode pegar Features do dispositivo. Então, você pode falar, ah, quero que essas regras sejam aplicadas só para dispositivos que tenham 256 cores. Não sei. Ou para Features, para dispositivos monocromáticos, ou aí o que a gente vai usar mais, né? Que são os Aspect Ratio, Device Aspect Ratio, Device Pixel Ratio, e as larguras e alturas. É o que a gente usa mais de Media Query, né? Então, basicamente, o que a gente consegue? A gente consegue detectar qual que é o tamanho da janela do usuário, tanto em altura quanto em largura, o tamanho do device, e a gente pode passar regras para tamanhos específicos, ou ranges, né? Mínimo e máximo. Como que a gente usa esse cara? Bom, tem aí a definição da W3 sobre a sintaxe, que só deixei aí por referência, mas basicamente, a gente pode usar ou na própria tag link, que é como a gente sempre usa o type, né? Então, a gente coloca media igual, aí põe a Media Query, ou coloca ali no, direto um bloco no CSS. Então, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, se você quer fazer lá dentro do CSS algumas regras que só se aplicam para conteúdos que vão ser impressos, que tenham a largura máxima 21 centímetros, ou seja, basicamente, uma folha A4, ou algo do tipo, aí você faria uma Media Query daquele jeito. Ou, se você quer pegar todos os usuários que tiverem com a janela com no máximo 1024 pixels, seria a segunda Media Query. E aí tem a terceira Media Query, que aí, só para mostrar que dá para você ser bem específico e concatenar regras, né? Então, ah, quero um dispositivo que esteja na Orientation Landscape com no mínimo 768 de largura, no máximo 24. Adivinha? É um iPad em Landscape. Então, seria mais ou menos isso, né? Usando o iPad para ilustrar, o Device Width, Device Height, né? Orientation, pode ser Portrait, o Landscape. E aí, tem esse cara aqui, que é o Minimum Device Aspect Ratio, que é a densidade de pixels, que você pode usar. Então, tem Media Query para todo tipo de coisa. E o que é legal? Eu vou mostrar um vídeo, ele está meio falho, porque a gravação ficou meio cagada, mas dá para mostrar. Se a gente for redimensionando a janela, vai ver que... só, né? Para... como referência. Você está vendo que aqui tem quatro fotos, nessa listagem de fotos. você vai redimensionando, ele vai detectando o tamanho da largura do browser, e ele pode transformar, em vez de quatro fotos, para três fotos por linha. Ou, ali em cima, vai redimensionando, ele pode mudar um pouco a posição do menu, dos elementos, e até você pode quebrar o layout de duas colunas, em um layout de uma coluna só. E isso só usando Media Queries. Não tem JavaScript, não tem mágica, não tem nada. É só CSS com Media Queries. Até você chegar aí, que é como o nosso amigo Tino fez, de quebrar a navegação para baixo, etc. E aí fica uma leitura confortável no smartphone. E, bom, aí você fala, poxa, beleza, Media Queries, mas como que eu uso Media Queries? Quais são os tamanhos que eu devo usar? Devo usar o tamanho, sei lá, do iPhone, devo usar 480 pixels, devo usar B24, né? Qual é a fórmula mágica? Basicamente é isso. Não se baseie nos tamanhos dos devices. De novo. Não se baseie nos tamanhos dos devices. Por favor. Por quê? Imagina que você vai lá e fala, beleza, vou fazer um layout para iPhones. Aí você faz a sua Media Queries lá. que o device tem no máximo 480 pixels de largura. Aí você fala, não, tem que funcionar no Galaxy S3, cara. Aí você, beleza, faz outra Media Query, no máximo 640. Aí você fala, não, cara, mas e os Nokia Lumia 900? Aí você faz outra Media Query, né? Aí você fala, não, mas e o iPad? Aí tem mais uma Media Query. Aí você fala, fuck this shit. Eu só vou suportar Apple, porque a Apple é foda e eu gosto de Apple. e as pessoas só acessam o meu site do iPhone e do iPad. Dane-se. E é isso. Pois é. É isso que a gente fala, né? A gente fica desenhando layouts para tamanhos de telas específicos, etc. Vai lá o designer, abre o Photoshop em uma telinha de 320 por 480. Aí vem o Retina Display, ele, puta que pariu. Aí ele abre em uma tela de 640 por 960. Aí fala, não, agora tem que suportar o Lumia, puta que pariu. Aí ele abre outra janela, faz o layout, cara, não. Faz o seguinte, insere os breakpoints baseados na necessidade do layout. Sério. Pega a janela, vai redimensionando. Putz, quebrou agora. E aí? Insere um breakpoint ali, insere uma regra de CSS, conserta. Por exemplo, o nosso amigo Tino, com o site do Devinsampa, né? Chegou lá no 320 pixels de largura, quebrou o menu. Putz, e agora? Meu, conserta, pronto. Insere uma media query, não sei, diminui o tamanho da fonte ali. Então, sinceramente, é isso que eu faço. Eu vou experimentando, vou redimensionando as coisas, vou testando, e eu vou inserindo media queries. Fala, ah, quando tem 1024 pixels de largura, putz, preciso diminuir a fonte do menu. Putz, agora eu preciso mudar a posição na navegação, mudar o tamanho do campo de busca. Então é isso, vai experimentando. Beleza? Bom, media queries é isso. E aquele tal papo de retina display, etc, etc, né? Antes eu falava sobre retina display, mas hoje em dia tem tanto device com uma densidade de pixels alta, que, enfim, são high density displays, né? Então, como funciona esse negócio de pixel? A gente tem aí, no nosso monitor padrão de 72 DPI, a gente tem os pixels, pixels físicos. Então, quando a gente coloca 16 pixels de tamanho lá no CSS, o que ele entende? Ah, vou pintar esses 16 pixels da tela com esses 16 pixels que o cara me falou. então existe a diferença entre físico e o virtual. O virtual é o que o CSS interpreta e físico é o que é mostrado na tela. O que acontece em high density displays, né? Por exemplo, o retina display da Apple, que tem um device pixel de 2. Ele tem 4 vezes mais pixels no lugar de um pixel só. Então, quando você fala lá no CSS, esse cara tem 16 pixels de largura, ele vai mostrar isso em 32 pixels da tela. Então, basicamente, o display mostra os pixels virtuais, o CSS interpreta os... o display mostra os pixels físicos e o CSS interpreta os pixels virtuais. O que a gente tem que fazer? Basicamente, que é o que todo mundo reclamou, né? Entre aspas, quando saíram os retina displays, é a gente tem que gerar imagens 4 vezes maiores. Ou usar formatos vetoriais tipo SVG. Então, vamos dar um exemplo aqui. O nosso logozinho ali em cima tem 240 pixels de largura por 57 de altura. E o nosso spritezinho que tem o logo tem 130 de altura por 260 de largura. Então, no CSS, usando umas técnicaszinhas de text replacement, é bem básico. A gente fala que o H1 lá tem 240 por 57, background o sprite, posiciona o sprite, beleza. E se a gente fosse fazer isso para um Red Nuts Play, que tem duas vezes mais densidade de pixels, né? A gente geraria uma imagem duas vezes maior. Então, em vez de 130 de altura, tem 260. Em vez de 260 de largura, tem 520. E lá no CSS, a gente insere esses caras que estão em vermelho. basicamente, a gente criaria um bloco de Media Query para telas que tem o minimum device pixel ratio de 2. Não altera o tamanho, a largura e a altura do H1. Por quê? Porque isso são pixels virtuais. É o que o CSS interpreta. Só que o que a tela mostra? Pixels reais. Ou seja, a gente tem que pegar a nossa imagem, que é 4 vezes maior, e encolher para o tamanho original, usando a propriedade Background Size, porque o que acontece? Na hora de mostrar na tela, apesar do CSS falar, ok, são só 240 por 57, o tamanho da imagem é 260 por 130, na hora de mostrar na tela, apesar do tamanho ser esse, ele tem 4 vezes mais informações para mostrar nos pixels. Então, é assim que se gera imagens de alta resolução. Então, basicamente, a gente não precisa repetir todas essas regras, mas só criar um bloco de Media Query com essas adaptaçõezinhas aí. Beleza? Por último, uma discussão que tem tido aí, que é de Responsive Images, né? O que são Responsive Images? Imagina aqui aí no nosso layout, gente, esse é meu gato Jamie, tá? É porque eu sou hipster, então preciso falar dos meus gatos. Esse é meu gato Jamie. Imagina aqui nosso post aí, no post aí que tem a foto dele. Beleza, a gente está vendo bonitinho no nosso desktop. Imagina se a gente vai ver essa mesma imagem no nosso smartphone, né? O que acontece? Essa é uma foto maior e ela tem 3.008 por 2.000, né? E se a gente tentar acessar do nosso 3G brasileiro, você vai ver que não rola. Por quê? Porque não rola mesmo baixar essa imagem. Porra, megas de imagem. Então, o que a gente faz? A gente tem que servir imagens diferentes para tamanhos de telas diferentes. Como a gente faz isso? Ainda não existe um padrão acertado, acordado pela W3, pela Watch, WG, eu nunca sei como cumprir para não anunciar isso, mas pelo grupo de pessoas que definem padrões HTML, certo? Então, existe essa discussão de usar um padrão que foi implementado aqui nesse pluginzinho chamado Picture Fill, que é isso aqui. É um padrão parecido com esse, só que ele vai ser mais semântico. A gente define um container principal, uma tag picture com um alt da imagem e aí várias versões diferentes da imagem e como que a gente escolhe qual imagem servir para qual tela? A gente usa media queries, que é uma coisa que a gente já usou no CSS, dá para usar no HTML também. E aí, no fim, a gente mostra um fallback para browsers que não suportarem. Aí, esse JavaScript, esse plugin Picture Fill, ele carregaria a página. Como não tem nenhuma tag image sendo mostrada aqui, caso o browser não suporte JavaScript, ele mostraria a tag image padrão, se não, ele mostra uma dessas versões. Se você não gostou dessa opção, tem vários outros plugins. Alguns utilizam tecnologia server-side, tipo, htaccess, etc. Eu acho que fizeram uma adaptação para Endinex também já. Tem outros que fazem uns testes mais robustos com testes de banda e etc. E aí, para quem quiser, tem um post muito bacana do Chris Coyer no CSS Tricks que compara essas diversas soluções. Aí você fala, beleza, estou pronto para aplicar Responsive Web Design. Calma, calma, jovem gafanhoto. Porque se você tem que suportar o IE8 ainda, espero que você não suporte mais o IE7 também, eles não funcionam, os Media Queries não funcionam. Boa notícia é que o Google Apps não vai suportar mais o IE8. Mas, se você ainda precisar, tem alguns plugins aqui de fallback, tipo o Respond, do mesmo cara que fez o plugin do Picture Fill, o Scott Gel, ou esse cara aqui, CSS3 Media Queries GS, que, se eu não me engano, esse é mais completo que o outro, suporta mais regras e tal. Bom, e da parte técnica é isso, mas ela é só o começo. Porque se vocês quiserem começar a aplicar conceitos de usabilidade, de design mesmo, aí tem várias outras referências que vocês podem consultar, como esse site bacana, Media Queries, que é uma galeria de sites que usam Responsive Web Design. O site desse cara aqui, Luke Robleski, se vocês não conhecem esse cara, sigam ele no Twitter, leiam o blog dele, porque o cara é muito bom. Ele escreveu livros que são referências até hoje, como de Web Forms, e ele é guru de mobile hoje em dia. leiam o CSS Tricks, ele tem vários posts bacanas sobre o Responsive. Eu não sei porquê, eu não coloquei também o Twitter do Ethan Marcotte, que é, enfim, o cara que inventou o Responsive Web Design, mas sigam. E tem também esse cara, o Brad Frost, que ele é muito bom, o foco dele tem sido o Responsive Web Design, tem postado várias coisas sobre isso, tanto no Twitter quanto no blog, então, estão aí referências para quem quiser dar um passo a mais. e é isso. Obrigado. Perguntas? Perguntas. Eu tenho notado na parte dos exemplos que eu vejo no Responsive Design, o pessoal usa Max Width. Por que não Min Width? Max Width, por quê? Porque se você aplicar Min Width, por exemplo, aí depende da sua estratégia. O que eu mostrei aqui que é uma das estratégias? Você fazer um site para desktop e indo para baixo até chegar no tamanho mobile. Mas aí você pode fazer o contrário também, que é até o que o Luke Robleski recomenda, que é o mobile first. Então, você faz o site como se fosse para mobile, você começa desenvolvendo com telas pequenas e aí você vai aplicando Media Queries para telas maiores. Aí tudo depende da sua estratégia. como a maioria já começa com um site que já existe e adapta ou tem esse costume mais, que é mais clássico, de desenvolver primeiro para desktop depois para mobile, geralmente as Media Queries saem com Max Width. Mas é um approach bacana também. É alternativo, não tem... Não tem regra, não tem jeito certo de fazer. Mais alguém? Você conheceu que tem duas formas de fazer esse tema de colocar Media Queries. Você pode usar no link direto ou colocar com arroba mídia. Sabe se quando você usa com o link ele não baixa aquele CSS? Ele baixa. Ele baixa de qualquer forma. Ele baixa. O que é uma droga, mas ele baixa. E tem outra parada. Você falou que você coloca a fonte no barco definida, porque a uma barco foi definida. E você preferiu usar 100%, mas isso depende dos navegadores. Tem que mudar você não acha uma coisa ruim? Aí que entra a grande pegada. Se você fizer um design, se você fizer tanto o design quanto o front-end preparado para ser tudo baseado no tamanho da fonte que o cara escolher, quando o cara redimensionar a fonte, o site inteiro magicamente vai redimensionar e aí unicórnios vão pular na tela e etc. Então, isso é fácil de fazer, por exemplo, no seu próprio blog. Se você conseguir fazer tudo com medidas relativas, aí você vai ver que quando o cara aumentar o tamanho da fonte, porque o design é flexível, o texto vai se adaptar e todas as line heights e margins vão automaticamente se adaptar também. É bem bacana isso. mais ou menos? Ali geralmente você coloca 100% de fonte, se eu colocá-lo, talvez você ache ruim assim, por exemplo, 92 e meio. Eu não acho ruim. Já é... É assim, muita gente... Muita gente me pergunta se não seria bom colocar 62,5%, se eu não me engano, que dá 10 pixels de tamanho no body. Por quê? Porque com 10 pixels fica muito mais fácil fazer todas essas continhas, certo? Só que acontece, imagina se você seta o tamanho do body como 62,5%. Beleza, todas as contas ficam fáceis, só que aí você esquece de estilizar algum elemento. Não sei, você deu reset, você... no normalize você esqueceu de algum elemento tipo block quote ou, sei lá, tag time. E aí ele vai pegar o tamanho padrão do browser, que aí vai ser o tamanho do body, que aí vai ser 10 pixels. Aí é uma droga, entendeu? Então eu prefiro cair pro lado seguro, que é um tamanho padrão de 16 pixels que é bem legível e aí ir adaptando a partir daí. Mas você pode... Qual que é a magia? Depois que você colocar todos os tamanhos relativos, se você mudar o tamanho lá do body, tudo vai se redimensionar, do mesmo jeito que o Potex perguntou. Mais alguém? A última, tá? Ufa! Se não tem necessariamente muito a ver com ser responsivo, mas tem a ver com o sistema de 3G e conexão implementada, o que você pensa de web fonts? Web fonts, né? Qual que é o problema das web fonts? São pesadas pra cacete. Lá no nosso projeto na Baby, a gente usa quatro famílias diferentes, né? Que são três pesos e a família inteira da próxima nova. E só isso dá 160K. 160K na internet brasileira é tipo... É uma faca no peito. Então, aí você tem que analisar, né? É essencial tipografia para a minha aplicação mobile? A maioria das vezes pode ser não, né? Então, é uma questão de analisar as necessidades. Mas eu concordo que em muitos casos, principalmente para mobile, tipografia, é legal ter? É importante ter? É. Mas o trade-off em relação à usabilidade, né? ao tempo de resposta da página, pode ser que não seja necessário, né? Aí eu não sei como você poderia resolver esse tipo de coisa, talvez colocando até o JavaScript de fonte condicionalmente. Eu nunca pesquisei sobre isso, mas é uma boa. Mas tem que se levar muito em conta o tamanho da página, sim. Talvez tipografia não seja necessária em boa parte dos casos. Valeu. Valeu, gente. Obrigado, Chilanta. E agora, gente, vai ter...